Boa tarde a todos, eu sou a Ueni Lopes, sou a Theia há mais de um ano, estou gravando este vídeo para comentar um pouco sobre a minha trajetória nas religiões. Como disse em um vídeo anterior, eu fui batizada na igreja católica, porque os meus pais me levaram, né, claro, e o bebê ainda para ser batizada, com padres, né. Mas como os pais, o pai e a mãe do meu pai, meus avós, eram evangélicos, passado o tempo eles passaram também para a igreja evangélica, né. E esse período todo, até os meus 12 anos de idade, eu acompanhei os meus pais na igreja da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, até os meus 12 anos de idade, como eu citei há pouco. Porém, eu não gostava, né. Eu ia porque eu tinha que ir, né, não gostava da religião, eu sentia medo quando eles estavam naquele negócio do Espírito Santo, né, falando em línguas. Eu achava aquilo tudo, assim, uma loucura, né. Porém, depois dos 12 anos, meus pais se separaram, infelizmente, e minha mãe se desviou do caminho, né, da religião evangélica e passou a frequentar a Umbanda. E ficou sendo umbandista e eu acompanhei também, né, a minha mãe e ela tornou-se mãe de santo. E eu aprendi a bater tambor, né, e ela irrufava o tambor no terreiro de minha mãe durante algum tempo. Porém, depois, ela saiu de lá e eu fiquei frequentando sozinha, né. Mas aí aconteceu um caso, um fato muito doloroso na minha vida, sobre a minha avó. Ficou doente e faleceu. Então, na época, a gente estava passando naquela novela da viagem, né, e eu conheci o espiritismo através da novela. Achei interessante, né. E minha avó falava assim, Lenny, liga a televisão pra mim assistir a novela da Diná. Então, eu fiquei, assim, triste após o falecimento dela e passei a frequentar o centro de Allan Kardec, né, próximo à minha casa. Foi aí que eu passei durante cinco anos estudando a doutrina espírita, né, E também a mesa branca, né. Aí eu saí de lá, tive que me afastar, porque não sei o que houve, como o estudo ocorreu dentro do centro espírita. Porque eu fui vítima, assim, de um fato lamentável, porque eu fiquei triste, fiquei traumatizada. Chegaram as duas mulheres que frequentavam lá no centro e fizeram, assim, uma espécie de lavagem cerebral em mim. E eu tive muito medo, né. Eu vou contar, assim, um resumo, né. Porque tudo eu não me lembro, já fazem muitos anos. E eu tive até que me internar numa clínica psiquiatra, por causa desse fato, né. Elas contaram umas histórias muito aterrorizantes pra mim. E falaram em acidente, em sequestro e tudo mais. E eu fiquei gravada naquela, na minha memória, na minha mente. E tive que ser internada às pressas. Aí eu me afastei do centro espírita, por causa disso. Houve muita coisa, eu passei onze anos tendo insônia, né. Eu não sei bem o objetivo delas terem feito isso, porque eram frequentadoras do centro. Elas não eram médios de lá, né. Porém, fizeram isso comigo, né, dentro do centro espírita. E eu, como disse, fiquei muito traumatizada com o que me fizeram, né. Disseram muitas coisas. Perguntaram onde minha mãe recebeu o dinheiro, o banco. Inclusive, depois, minha mãe foi assaltada. Né, não sei bem o fato que ocorreu isso. Não sei explicar. Aí eu passei a ser, assim, eu contei na época, minha mãe. E minha mãe falou, não, isso é coisa da sua cabeça. Não era. Não era, tenho certeza. Bom, eu não vou contar tudo, porque, inclusive, eu, quando me lembro, eu tenho depressão. Sinto depressão, ao relembrar de tudo que elas me falaram, né. Não sei. Mas, eu estou muito feliz, né, em ser ateia. Encontrei agora a verdade, né. Pois, eu nunca me encontrei na religião, nas religiões, né. Nunca me encontrei. Eu sempre fazia as perguntas pra mim mesma, se Deus existia, né. E por que acontecem tantas as coisas ruins aqui nesta vida, né. E Ele não nos protege, não nos defende de um acidente, né. Não nos defende de nada. É um ser inerte, inoperante, né. E agora estou muito feliz com o que falei, né. E, inclusive, minha mãe, eu contei minha mãe, tudo. Ela não está em crise, né. Mas, quando ela está em crise, como gravei nos vídeos, em meu canal, né. Ela fica daquela forma, né. E sempre vai à igreja. Voltou a ser evangélica muito, voltou pra religião. Mas, fica naquela, né. É triste pra mim. Mas, eu estou com ela, ao lado dela, né. Eu saio muito pouco. Eu sou filha única. E só tenho mesmo eu pra decidir tudo por ela, fazer tudo por ela. E eu faço com muito gosto, né. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né. Porque todos nós vamos ficar idosos. Aliás, eu já estou. Estou com 64 anos de idade. Sou solteira, que eu nunca quis me casar. Tenho um filho adotivo, né. Mas, ele é muito bom pra mim, né. Não está mais aqui na minha casa, mas está feliz, está dando os passoszinhos dele, né. Pois é. E eu gostaria de convidar a quem está assistindo este vídeo, né. Que visitasse o meu canal, né. Que agora, eu estou com o canal, estou iniciando agora. Não sei muito bem pronunciar. Não sei muito bem falar, né. E me expressar bem, né. Mas, eu estou aprendendo, de fato, né. E, eu gostaria que vocês todos se inscrevessem, né. Se gostarem dos vídeos, né. Que agora eu vou citar alguma coisa sobre o ateísmo. Não, assim, nem sempre, né. Mas, eu gostaria de falar sobre a Bíblia também, fazer pesquisas. Então, vai dar tudo certo. Pois é. Até outra oportunidade. E, eu mando um abraço ao Ovelha Negra, ao amigo Alisandro, ao Bebedouro, né. O amigo Bebedouro. Eu gosto muito de todos os vídeos, né. Do Rassier, né. Ferreira Rassier. E, todos que já se inscreveram em meu canal. Que está iniciando, como eu falei. Estou muito feliz em ser ateia. E, é isso aí. Muito obrigado. E, eu mando um beijo. A todos os ateus de Fortaleza. Dos estados do Brasil e do mundo inteiro. Tchau.